Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se e contente, é um cuidar que ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é ter com quem nos mata, lealdade, mas como causar pode seu favor, nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Esse é o soneto Amor é um fogo que arde sem se ver, de Luiz Vaz de Camões. E eu sou a Verônica do canal Trago um Livro.